Toda pessoa deveria fazer uma faxina financeira pelo menos algumas vezes ao ano. É comum, dentre a maioria dos brasileiros, uma bagunça incontrolável em suas finanças. E essa desarrumação é a causa de graves problemas financeiros futuros. Suas finanças funcionam como sua casa no dia a dia. Se você não arruma e limpa de vez em quando, ela só vai acumulando bagunça e sujeira. Neste vídeo, mostraremos como você pode realizar sua faxina financeira de forma a organizar suas finanças e melhorar a saúde do seu dinheiro. Chega de passar perrengue e atrasar pagamentos. Vamos lá! Bem-vindo ao Quinta Essência! Número 1. Analise suas finanças atuais. Para começar, é importante reunir todas as suas informações financeiras, incluindo extratos bancários, faturas de cartão de crédito e recibos de despesas. Com essas informações em mãos, crie uma planilha ou use um aplicativo de gerenciamento financeiro para acompanhar seus ganhos e gastos mensais. Isso ajuda a entender como você está gastando seu dinheiro e identificar áreas em que pode eliminar desperdícios, reduzir seus gastos e economizar dinheiro. Ao analisar suas finanças, também é importante avaliar suas dívidas e suas despesas mensais, como aluguel, conta de serviço público e seguros. Certifique-se de incluir todas as suas dívidas, como empréstimos e dívidas do cartão de crédito. Uma vez que você tem uma visão completa de sua situação, você pode definir metas financeiras e criar um plano para alcançá-las. Isso pode incluir reduzir suas despesas, aumentar sua renda, pagar suas dívidas mais rapidamente e começar a economizar para suas metas financeiras de longo prazo, como aposentadoria ou compra de uma casa, o que nos leva ao próximo passo. Número 2. Crie um orçamento. Com base na análise de suas finanças, crie um orçamento mensal que reflita suas despesas, renda e metas financeiras. Para criar um orçamento efetivo, comece listando suas despesas essenciais, como aluguel, contas de serviços públicos, como energia e água, seguros e outras despesas fixas. Em seguida, liste suas despesas variáveis, como alimentação, transporte, entretenimento e outras, se for o caso. Depois de listar suas despesas, compare com sua renda mensal e veja se há um equilíbrio entre o que você ganha e o que você gasta. Se você percebe que está gastando mais do que ganha, procure maneiras de reduzir seus custos ou aumentar sua renda. Reserve uma quantia para economizar e investir em seus objetivos financeiros de longo prazo. Isso pode incluir reduzir seus gastos com entretenimento, compras desnecessárias ou diminuir o uso de serviços que você paga mensalmente, como TV a cabo, internet e streaming. Lembre-se que cada centavo economizado pode fazer a diferença a longo prazo. Também é importante ter uma reserva de emergência para cobrir imprevistos, como a perda de emprego, doenças ou despesas inesperadas. Monitore seu orçamento mensalmente e faça ajustes conforme necessário. Lembre-se de que a criação de um orçamento eficaz é um processo contínuo e que é importante ser disciplinado e persistente para alcançar suas metas financeiras. Número 3. Elimine dívidas. Quando você tem dívidas em aberto, está pagando juros altos que podem consumir uma parte significativa de sua renda. Além disso, dívidas em atraso podem afetar sua pontuação de crédito, tornando mais difícil conseguir empréstimos ou financiamentos no futuro. Para eliminar as dívidas, comece por reunir todas as informações relevantes, como o valor total da dívida, as taxas de juros e os prazos de pagamento. Em seguida, crie um plano de pagamento para quitar suas dívidas, dando prioridade às que têm maiores taxas de juros. Se necessário, é importante negociar com os credores para conseguir melhores condições de pagamento e descontos nos juros. Para cumprir o plano de pagamento das dívidas, é importante cortar gastos desnecessários e redirecionar o dinheiro economizado para isso. Considere também formas de aumentar sua renda, como trabalhos freelancers ou venda de bens ou objetos de valor. Lembre-se de que eliminar as dívidas pode levar tempo, mas é um passo fundamental para uma vida financeira saudável. Número 4. Estabeleça metas financeiras. Estabelecer metas é importante para dar direção e propósito aos seus esforços de planejamento financeiro. Ao estabelecer suas metas financeiras, é importante que elas estejam específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido. Isso significa que suas metas devem ser detalhadas, para que você possa medir seu progresso e determinar se são realistas e alcançáveis dentro de um prazo razoável. Por exemplo, se sua meta financeira é economizar dinheiro para fazer uma viagem em um ano, você precisa estabelecer um plano para economizar uma quantia específica de dinheiro todos os meses. Se sua meta é comprar uma casa em 5 anos, você precisará economizar para um pagamento inicial e criar um plano de pagamento para quitar o imóvel. Lembre-se de revisar regularmente suas metas financeiras e fazer ajustes se necessário. À medida que sua vida muda e seus objetivos financeiros evoluem, é importante adaptar seu plano para garantir que ele continue a atender às suas necessidades e desejos. Número 5. Poupe dinheiro. Seja para criar uma reserva de emergência, fazer uma grande compra ou investir em seu futuro, economizar dinheiro regularmente é essencial. Para começar, é importante definir uma meta de poupança. Pode ser um valor específico, como R$ 300 por mês, ou uma porcentagem de sua renda total, como 20%. Em seguida, abra uma conta poupança ou de investimentos para guardar suas economias. Uma dica importante é automatizar suas economias. Configure transferências automáticas para sua conta poupança ou de investimentos a partir de uma conta corrente. Dessa forma, você não precisa se lembrar de transferir dinheiro todos os meses, e sua poupança se torna parte do seu planejamento do orçamento mensal. Lembre-se de que poupar dinheiro é um hábito que deve ser cultivado. Quanto mais você poupa, mais fácil se torna economizar dinheiro no futuro. Número 6. Revise e reavalie seu progresso. Durante essas revisões, você pode avaliar quanto dinheiro economizou, quanto gastou e se conseguiu cumprir seus objetivos financeiros para o mês. Se você está cumprindo suas metas financeiras, continue com o plano atual. No entanto, se você não está fazendo progresso suficiente, é hora de fazer ajustes em seu orçamento ou planos financeiros. Talvez você precise reavaliar suas prioridades e metas para garantir que sejam realistas e alcançáveis. Em resumo, revisar e reavaliar regularmente suas finanças é uma parte essencial de um planejamento financeiro bem sucedido. Isso ajuda a garantir que você esteja no caminho certo para alcançar seus objetivos financeiros. Número 7. Dicas para economizar e enxugar gastos. Fizemos uma seleção de ideias para te inspirar a economizar e enxugar seus gastos. Vamos lá! Lazer e vida social. Planeje antecipadamente as compras de presentes de aniversário, dia dos pais e das mães, casamento e outros. Estipule um teto de gastos e compre os presentes com antecedência. Seja mais caseiro, chame os amigos e familiares para festejar e fazer reuniões sociais em casa. Encontre formas mais baratas de fazer o que gosta. Seja criativo. Viagens e turismo. Planeje viagens fora de época. Isso é mais complicado para quem tem filhos em idade escolar. Mas vale a pena tentar por se tratar de períodos mais baratos e com promoções. Compre pacotes e passagens aéreas utilizando programas de pontos. Cuidados pessoais. Aprenda a fazer você mesmo as unhas, escovar os cabelos, limpar as sobrancelhas. É mesmo necessário cortar o cabelo uma vez por mês em barbearia gourmet, gastando o dobro ou triplo do habitual em barbearia tradicional. Alimentação. Substitua seus produtos habituais por marcas mais baratas e retire produtos sem necessidade, como doces, salgadinhos, bebidas alcoólicas, etc. Passe a comprar mais em feiras de rua ou mercadões. Avalie o custo-benefício de comprar no atacado. Comida caseira é mais saudável e sai muito mais em conta. Se você não sabe cozinhar, existem cursos e vídeos na internet de graça que ensinam. Aprenda sobre hortas domésticas. Se tiver essa maravilhosa possibilidade, plante seu próprio alimento. Leve marmitas para o trabalho ou, se possível, almoce em casa. Comer fora é uma das despesas mais caras do orçamento doméstico. Supermercado. Deixe sua dispensa e geladeira organizada para visualizar melhor o que anotar na lista de compras. A organização possibilita ver o que ainda tem na casa ou o que está faltando, o que está para vencer e o que já venceu. Sempre leve uma lista de compras para o supermercado e mantenha-se fiel a ela. Essa organização te possibilita economizar até 30% do que decidir na hora o que comprar. Não vá às compras com fome. A probabilidade de comprar mais comida é maior. Não pegue o carrinho grande quando for comprar poucos produtos, pois pode criar a sensação de que falta algo e você corre o risco de pegar mais coisas para preencher o vazio. Para evitar desperdício, monte o cardápio da semana e vá ao mercado sabendo que vai cozinhar pelo menos para os próximos 7 dias. Vestuário. Compre roupas fora da estação. Antecipe-se comprando um casaco em pleno verão ou trajes praianos no inverno. Experimente as roupas antes de comprar para saber se serviu e se você gostou de verdade. Fazer esse tipo de compra pela internet corre o risco de você não gostar e desperdiçar dinheiro. Vida doméstica. Apague as luzes e tire os aparelhos da tomada. Você agradecerá ao pagar a próxima conta de luz. Aproveite a água da lavagem da máquina para lavar a garagem ou quintal. Além de um hábito sustentável para ajudar a natureza, você economizará na conta de água. Bancos. Procure seu banco para saber quanto te cobram pela tarifa de manutenção da conta. Você vai se surpreender quando descobrir quanto é descontado por mês. Tente negociar e, se for o caso, avalie a possibilidade de migrar para os bancos digitais que cobram nenhuma ou baixas tarifas. Compras online. Cuidado com o casamento perigoso, cartão de crédito ou internet. Diminua o contato com sites de compras e descadastre-se daqueles que te enviam promoções automáticas. Cartão de crédito. Pague a fatura integral do seu cartão no prazo, evitando pagar juros depois. Use um cartão de crédito com um bom programa de milhas. Pesquise sobre, pois milhas também são dinheiro. Ligue para a operadora do cartão e peça para te darem um desconto na anuidade. Não parcele compras recorrentes, como abastecer o carro compras do mês. É assim que começa a bola de neve, porque em um mês você parcela as despesas recorrentes e, no mês seguinte, você vai ter essa mesma despesa e vai parcelar de novo e de novo. Veículo transporte. Calcule se não é melhor parar de usar carro e usar transporte público ou transporte por aplicativo. Evite correr com o carro. Além de desgastá-lo, isso consome mais combustível e ainda corre o risco de levar multas. Programe-se para sair mais cedo de casa. Se possível, dentro do seu cotidiano, caminhe mais ou use bicicleta. Minimalismo. Pense no minimalismo como estilo de vida. Isso vale para roupas, imóveis e aparelhos em casa, coisa que você acumula e raramente usa. Menos é mais, compre somente o necessário. Saúde. Faça exercícios e atividade física e tenha uma alimentação saudável e equilibrada. Ficar doente, além de ser muito ruim, custa muito caro. Se você não tem o hábito de fazer exercícios físicos com regularidade, não faça pacotes a longo prazo na academia. Procure por academia com bom custo-benefício e que você possa cancelar quando quiser. Busque praticar exercícios físicos ao ar livre ou compre pesos para malhar em casa. Você economizará muito dinheiro deixando de pagar a academia. Aprendizado. Leia livros e assista a vídeos sobre educação financeira. Nada melhor do que aprender cada vez mais sobre suas finanças e economias. A faxina financeira é uma construção de hábitos que implantamos a longo prazo em nossas vidas. E nunca é tarde para começar. Se você gostou das nossas dicas, deixe nos comentários suas opiniões sobre o tema. Antes de ir, pedimos que você deixe o seu like e se inscreva no canal para que esse e outros vídeos do Quinta Essência cheguem para outras pessoas também. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!